E aí, gente? Me diz aí como você tá, né? Pra você que não me conhece, eu sou a Pastora Milena e seja muito bem-vindo ao meu canal. A produção sou eu mesma, vou tentar rodar a vinheta. Se eu não conseguir, vai ser isso mesmo. Hoje é dia 3, 3 de outubro. Ontem a gente teve as eleições e tal, né? Bolsonaro e Lula foram pro segundo turno. Só que, tipo assim, eu falei um pouco disso no meu Instagram, sabe? O que tem mais me incomodado não é se o Lula vai ganhar, se o Bolsonaro vai ganhar. Embora eu seja anti-PT e anti-Lula e as pessoas que convivem comigo sabem disso. Se você vê meus vídeos no canal, aquilo que eu acredito, aquilo que eu falo, quando eu trago uma indicação de livro, alguma coisa. No meu Instagram, aquilo que eu coloco, né? Você vai perceber que eu não apoio as pautas da esquerda, assim. Que eu não apoio muitas coisas que a esquerda apoia, né? Que o partido do PT tem apoiado. Pode ser que o Lula não apoie, né? As pessoas falam isso. Pode ser, mas, assim, hoje você não tem como desassociar, sabe? A pessoa do partido, não tem como você desassociar, né? Aquilo que o partido carrega. Mas, enfim. E, tipo assim, uma coisa que tem me inquietado muito, que é... Por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque eu preciso falar sobre a idolatria das pessoas no Bolsonaro e no Lula. Cara, sem noção. Tipo, e me entristece demais ver pastores, pastoras usando o púlpito pra falar, pra apoiar tal candidato, sabe? Sendo que o púlpito é pra gente falar sobre Cristo, falar da verdade. Se a gente estivesse gastando mais o tempo que a gente fala sobre a direita, né? Sobre os princípios cristãos e sobre o Espírito Santo, sobre o poder de Cristo. Talvez o próprio Espírito Santo já teria convencido muitos, né? A outras questões. Eu entendo que existem algumas coisas que não somos nós que convencemos, sabe? Mas é o Espírito Santo que convence. Então, assim, tem me deixado muito triste a idolatria do povo. Cara, se o povo tá se enganando e se deixando levar por Bolsonaro e Lula, imagina com anticristo. Imagina. Cara, se o povo está se dobrando e, né, perdendo tempo dos seus cultos, em vez de falar da palavra de Deus e do evangelho pra falar sobre um ou outro, cara, complicado. Porque tem pastores que também falam sobre o Lula, né? Você acha que não, mas tem. Cara, muito complicado. Muito difícil isso. Muito difícil esse tempo que nós estamos vivendo. Cara, tipo assim, eu voto, né? O meu voto seria o Bolsonaro. Não porque eu sou Bolsonaro, mas porque eu sou anti-PT. E, tipo assim, você não vai me ver, né, fazendo dancinho ou falando sobre ele ou levantando essa bandeira. Porque tem muitas coisas que eu não concordo, sabe? Mas, além disso, né? Além de eu ter muitas coisas que eu concordo. Eu acho que você, cidadão, crente, não crente, você pode expor a sua opinião nas redes sociais, né? Pastores, pastoras, eu acho que você pode expor a sua opinião nas redes sociais porque você é um cidadão, você é uma pessoa, né? Embora eu entendo que é difícil desassociar a nossa vida particular da nossa vida profissional, né? As coisas se misturam, né? Quem somos profissionalmente se mistura com quem somos no pessoal. Embora isso, eu acredito que você pode se posicionar, não tem problema nenhum. Agora, usar os púlpitos, cara, não dá pra mim. Não dá pra mim. Muito difícil. Então, assim, isso é mais um desabafo, sabe? E você que é cristão, sabe? E você que é não cristão, independente se você vota no Lula ou no Bolsonaro, quebra esse altar no seu coração. Quebra, sabe? Quebra esse altar que você levantou pra ele. Porque nós precisamos entender que nós vamos, as urnas, votar, mas que o Bolsonaro não vai ser o salvador da pátria, né? Talvez ele nos dê um tempo de respiro, né? Mas o tempo do fim vai chegar. E, às vezes, se eu acho que o tempo do fim vai ser com o Lula, se ele ganhar, tá chegando. Se você acha que o tempo do fim é com o Bolsonaro, se ele ganhar, tá chegando também. Então, assim, o tempo do fim está chegando, né? E aí fica o questionamento, né? Assim, nós estamos preparados para o fim? Era pra nos nossos púlpitos, nós estávamos preparando a igreja pra esse grande dia. E a gente tá falando de um ou de outro, tá? Tá abordando pautas da esquerda ou da direita. Era pra gente estar se preparando como cristãos e gastando tempo em expor a palavra de Deus. E a gente, às vezes, tá muito no lugar disso. A gente tá proibindo as pessoas de tomar ceia, muitos porque achando que a mesa é nossa, a mesa é do Bolsonaro. Gente, a mesa é do Senhor, sabe? Ontem, voltando da casa da minha tia, o cara do Uber falou que ele saiu da igreja porque o pastor tava pressionando que todos deveriam votar no Bolsonaro e ele é petista desde muito tempo. Então, sim, a gente tá perdendo gente defendendo homens. E era pra nós estarmos ganhando almas porque estávamos pregando a Cristo, sabe? Muito triste, muito triste, gente. Eu não sei vocês, mas meu coração tá amargurado. E pode ser, como falam muitos aí, que eu esteja sendo uma cristã... Como fala? Que eu vi hoje? É... Nem mune, não, é... Imparcial, né? Pode ser que eu esteja sendo uma cristã imparcial. Que a gente tá num tempo de guerra e eu não posso ter essa imparcialidade. Só que a questão que eu acho é... O meu problema não é ser imparcial. E quem vive comigo, quem vê as minhas coisas, sabe que eu sou Bolsonaro. Que eu apoio o Bolsonaro, embora eu não concorde tudo com ele porque eu sou anti-PT, né? Eu voto é Bolsonaro. Porém, o que me mata, gente, é fazer das igrejas palco político. É de fazer das igrejas palanque pra pregar homem. Mano, isso tá me matando. Gente, assim, nós precisamos entender o nosso papel, sabe? Nosso papel como cristãos, como ministros da reconciliação. Nós precisamos entender quem somos, cara. E, tipo, independente de quem ganhar, isso não vai tirar de nós a nossa identidade de Cristo. Aquilo que nós precisamos levar, né? Se o Lula ganhar, nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar servindo ao Senhor, vamos continuar manifestando o Evangelho. Ah, mas ele vai fechar a igreja. Nós vamos continuar pregando o Evangelho com as igrejas de Porto Fechado. Ah, mas nós vamos sofrer perseguição. Ah, amém. Tá na palavra que esse dia chega. Não, não estamos sendo enganados. Aí você que tá do outro lado pode falar, ah, mas se o Bolsonaro ganhar, nós vamos sofrer perseguição. O Bolsonaro vai... Ah, mas nós vamos chegar nesse lugar. Então, assim, parece às vezes que a gente tá correndo uma corrida contra a própria palavra, sabe? Enfim. Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo ou não, mas é porque eu tô muito angustiada e eu queria compartilhar isso com você. Não sei se você pensa a mesma coisa que eu. Não precisa pensar também. Você pode pensar o que você quiser. Porém, o que eu queria falar é que, assim, ore, sabe? Ore mais pelo seu país, ore mais pelas autoridades, como a Bíblia nos manda. Claro, vote consciente. Analise as pautas de um e de outro. Analise a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo pra te direcionar. As vezes você viveu a vida inteira com uma causa, né? Militando uma causa. E, às vezes, o Espírito Santo vai te falar outra, né? Enfim. Mas fique à vontade pra votar em quem você quiser. Eu não tô aqui pra te falar. Não, vota no Bolsonaro. Embora eu acho que o Bolsonaro traz pautas melhores e pautas que eu acredito. É isso? É, né? E vejo algumas coisas do lado do Bolsonaro. É tudo? Não. Ele fala muita coisa errada? Fala. Acho que ele tem temor de Deus? Não acho. Eu acho que ele é um homem de Deus? Não acho. Mas, né? Votar ele? Então, assim, você fica à vontade pra quem você quiser votar. Porque as coisas só vão mudar de fato, irmãos. Quando Jesus vier reinar, aí é só alegria. Aí é só alegria. Mas até lá, até lá as coisas são difíceis. Sabe? Mas é isso. Eu queria só que você orasse, né? E pensasse sobre isso também, sabe? Sobre, às vezes, o que você tem compartilhado nas redes. Pessoas que você também tá dado palco. Ver se seu coração tem algum idólatra aí, né? Às vezes você montou um altarzinho aí pro Bolsonaro, um altarzinho pro Lula, um altarzinho pro PT, um altarzinho pro outro. Então, assim, oremos que nós venhamos destruir, sabe? Os altares do nosso coração. Porque só tem que ter um altar. Só um é aquele a qual nós adoramos, sabe? E é o Senhor. Mas é isso. Tchau.